O campus da Universidade de Coimbra na Figueira da Foz é um movimento estratégico da Universidade que irá permitir dar resposta àquilo que nós entendemos ser a presença da Universidade no território. Nós temos, enfim, em Coimbra temos áreas muito fortes de investigação, mas temos muitos investigadores e investigadoras que trabalham no mar e no ambiente que em Coimbra estão a 40 km do mar e, portanto, a presença física da Universidade de Coimbra na Figueira da Foz é fundamental para que consigamos dar a essas pessoas melhores condições de trabalho, mais investigação, mais colaboração com empresas, captação de empresas e, portanto, toda esta transferência de conhecimento só é possível quando as pessoas estão no terreno e, portanto, para nós a presença da Universidade de Coimbra na Figueira da Foz tem essa componente muito importante de aproximar o território, a região centro, de nos afirmarmos cada vez mais como um ator importante naquilo que será uma região metropolitana de Coimbra, que é fundamental para nós, zona centro, e fundamental também, diria eu, para o desenvolvimento anemônico, anemunioso do país e a presença do mar aqui é fundamental para nós porque o mar será, digamos, o nosso foco, quer naquilo que nós podemos ir buscar ao mar, quer naquilo que nós temos que fazer para preservar o mar, as espécies marinhas e aquilo que tem a ver com as alterações climáticas. Penso que qualquer concelho no país ou mesmo fora dele gostaria de ter uma Universidade como a Universidade de Coimbra no seu território, um campus da Universidade. E o seu reitor sublinhou bem que a Universidade de Coimbra vai estar aqui em todas as suas dimensões, em todas as suas valências. Isto é um salto enorme para a Figueira da Foz. Mas só o projeto nascer, falta o mais importante, que é fazer tudo o resto, mas o nascer o projeto reflete, de facto, uma grande visão, uma grande coragem, uma grande, eu diria até ousadia, no bom sentido do termo, rasgar novos horizontes para a própria Universidade e para a Figueira da Foz muito. Figueira da Foz passar a ser uma cidade universitária graças à Universidade de Coimbra é algo que representa muito e nos traz muita esperança, vai contribuir muito para trazer empresas, para fixar juventude, para desenvolver a economia, para reforçar a atratividade da Figueira, para a tornar indispensável nestes domínios de saber, nomeadamente ligados à economia do mar, às alterações climáticas, a todos os domínios aqui referidos pelo senhor Reitor, as pessoas vão ter que contar com a investigação que se faz na Figueira, com o trabalho que se faz na Figueira, como parte integrante da Universidade de Coimbra. Isso para nós representa muitíssimo, é inestimável, é quase impossível descrever o que representa.